Bom dia pessoal Com a graça de Deus mais um pretinho Hoje uma mudancinha mais um carrinho Estamos indo para São Paulo Mais precisamente Osasco Agora sete e meia da manhã Vamos ver se a gente chega Estão umas duas da tarde lá Bem tranquilo, sem pressa Vamos tomar um cafezinho da manhã em casa ainda Vamos ver se a gente chega vamos conferir tudo aqui se está tudo em ordem vamos ver se está tudo certinho esse carro aí Dai Vu espero um fabricante que não existe mais aí pessoal pessoal que faz mudança coloca um suportinho desse aqui um não, dois né eu coloquei dois, um de cada lado transporte de botijão de gás uma mudança e temos aqui também essa caixa aqui ela é para transporte de animais tá bom isso aí pessoal deixa eu tomar um cafezinho da manhã fique com Deus aí vamos ver se não é próximo mais algum vídeo hoje abração